Cabelo disfarçadão, com a glock do pentão Tô de lança de copão, revoada de putão Tô com meu fuzil na mão, na escolta do patrão Quando vê a tropa da parô, elas ficam com tesão Então vem da xereca pro rato malvadão Vem da xereca pro tio filho malvadão Vem da xereca pro bebel malvadão Vem da xereca pro invisível malvadão Vem da xereca pro safadão malvadão Vem da xereca pro surfista malvadão Vem da xereca pro queixinho malvadão Piquezinho da tropa da Parma Chama ela a chama, chama ela pra fude Chama ela a chama, chama ela pra fude Piquezinho da tropa da Parma Pequenzinho da tropa da parma Pequenzinho da tropa da parma Cabelo disfarçadão Com a glock do pentão Tô de lança de copão Revoada de putão Tô com meu fuzil na mão Na escolta do patrão Quando vê a tropa da parô Elas fica com tesão Então vem da axereca Pro rato malvadão Vem da axereca Pro tio viu malvadão Vem da axereca Pro bebel malvadão Vem da axereca Pro invisível malvadão Vem da axereca Pro safadão malvadão Vem da axereca Pro surfista malvadão Vem da axereca Pro queixinho malvadão Pequenzinho da tropa da parma 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 Chama ela a chama Chama ela pra foder Chama ela a chama Chama ela pra foder Pequenzinho da tropa da parma Piquizinho da tropa da Parma